E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Mr.Winthews, mais um tutorial. E dessa vez, um tutorial de Minecraft. E eu vou ensinar vocês como fazer esse negócio aqui, muito épico, muito bonito. Essa é a minha fábrica de galinhas, aqui automática, que funciona 100%, galera. Então, eu vou ensinar como fazer ela, vocês podem ver que é bem compacta ela. É meio carinha de fazer, pois gastou muito funil, mas é muito eficiente. Então, eu vou para o outro mundo, então eu já volto. Então, galera, voltei. Então, vocês vão fazer uma estrutura assim, ok? Aqui vocês vão colocar um baú. Aqui vocês vão colocar um hopper conectado a esse baú. Se o jogo permitir. E aqui vocês vão colocar uma slab. E vamos colocar vidro aqui. Pronto. Agora, a gente vai vir aqui, aqui do lado, e colocar uma dispenser, uma dispenser, assim, e colocar um bolso de lava aqui. Aqui a gente abre um outro buraco. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Coloca um hopper aqui. E vai colocar hoppers, assim, ligados. Pronto. Vai ficar ligado, assim, a esses hoppers. E vai ficar ligado nesse, ok? Beleza. Aqui você vai colocar também um outro dispenser pra cá. Pronto. Agora a gente vai fazer umas coisas. Agora vamos começar a fazer as conexões. É, vamos vir aqui. A gente vai colocar droppers. Assim, conectados. Opa. Peraí que eu fiz uma coisinha. Peraí, galera, que eu já volto. Opa, galera. Voltei. Tava certo. Eu tava doido aqui. Então, a gente vai colocar hoppers conectado a esse dispenser. Deixa eu colocar um bloquinho aqui. Então, a gente coloca assim. Pronto. Pronto. Agora, aqui a gente vai fazer um sisteminha. Redstone básico. É, vou fazer aqui por algum outro lado. Fazer aqui. Agora a gente pega uma tocha de redstone, né? Aqui a gente faz o sisteminha aqui, ó. A gente uniu. Conectado um ao outro. Coloca um item aqui dentro. Coloca um comparador. Opa. Aqui. E aí vai deixar esse deployer ficar funcionando, né? Normalmente. Ok. E aqui, a gente vai conectar aqui. Pronto. Esse escano vai passar os ovos pra cá que vão subir e vão pro dispenser. Agora, a gente vai colocar um hopper pra baixo, né? E vamos fazer uma conexão até esse dispenser aqui de baixo. Pronto. Outra coisa que a gente vai fazer. Vai fazer novamente. A gente vai colocar aqui um comparador de redstone, né? Colocar aqui os funis e fazer de novo. Aqui não pode. Não pode fazer aqui, não. Vou colocar fazer aqui. Porque eu não podia ir ali, senão os itens iam cair pra cá. Opa. Assim. Coloca um item. Opa, veio. Volta pra mim. Volta. Coloca o item que agora vai ficar fazendo infinitamente. Não, não vai fazer porque... Merda que fiz. Vou colocar aqui um comparador. Fazer aqui uma gambiarrazinha aqui. Fazer merda aqui. Pergunta aí, gente. Como é que tá aqui com redstone? Não serve. Tá, aqui a gente coloca o hopper. Não precisa fazer isso, obviamente. Então, galera. Eu vou explicar. Então, eu acho que vocês já entenderam com o seu sistema. Os ovos vão cair, vão subir e vão nascer aqui galinhas. E aqui? Por que esse hopper aqui? Que a gente vai fazer agora uma partinha do circuito. Aqui a gente vai colocar um repeater. Vai fazer algum lugar pra conectar esse sinal de redstone. Vou fazer aqui. Vou fazer uma extensão, né? Nessa paredinha. Aqui, fazer bonitinho. Vou fazer aqui bonitinho e já volto. Pronto, galera. Fiz o bonitinho aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma conexão de redstone. Até... No lugar aí. Até aqui. Opa. Aqui. E aí colocar uma alavanca no lugar. Deixa eu ver aqui, né? Aqui. E aqui a gente vai colocar uma placa. Uma placa é como assim. Se... Se estiver desligado, ele vai estar no modo de... De... Nascer. Vamos colocar nascer. E se estiver ligado, ele vai estar no modo de voltar. Eu... Que... Como... Aí se eu não vou... Peraí. Tá certo. Ah não. É o contrário. Peraí. Eu fiz o contrário, galera. Desculpa aí. Caraca, não era pra pegar o bloco. Se estiver desligado, ele vai estar no modo de matar. Se estiver ligado, ele vai estar no modo de nascer. Pronto. Como que funciona o sistema? Se estiver no modo de nascer, os ovos vão vir aqui e vão ativar. E as galinhas vão ficar aqui, né? Se estiver no modo de matar, elas vão vir aqui pra baixo e as galinhas vão ficar pequenas. E quando crescer, ela vai pegar fogo, vai morrer e o hopper vai pegar a sua carne e suas pernas. Ok? Então eu vou colocar os ovos aqui da vida. Deixa eu pegar os ovos aqui. Galera, lembrando que aqui também vai estar a download. Eu vou mostrar esse mapa aqui, se vocês quiserem ver. Como eu estou no modo de matar, eu vou mostrar como vai funcionar. Vou jogar aqui, né? E olha o que vai acontecer. Ai, galera. Fiz uma merdinha. Fiz uma merdinha, peraí. Esse aqui é um... Dá pra básico? É... O dispacer tem que ficar aqui embaixo, tá, galera? Desculpa aí. Opa, foi mal. Caiu meu microfone. Mas o dispacer tem que ficar aqui embaixo. Então desculpa aí. Vou colocar aqui um hopper, né? Pra baixo. Pronto. E um balde de lava aqui, né? Pronto. Agora já tá funcionando, ó. Vou jogar mais ovos lá em cima de novo. Tá, só desculpa por isso aí. Todo mundo erra aí. Então, ó. Vai cair aqui. Ó, você pode ver que vai disparar os ovos. Nossa. Aí, ó. Nasceu a galinha. Você viu que ela ficou aqui direitinho. Quando ela crescer, vai queimar e vai dar a sua carninhazinha aí. Já se tiver no modo de nascer. Eu vou ligar aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui os ovos. Opa. Sou meio cego. Olha o que vai acontecer. Opa. Pera. Aconteceu alguma coisa. Tá lá daqui. Ah, tá. É que, galera, eu esqueci de uma coisa. É, você também tem que conectar o sinal de redstone aí na dispenser, né? Sou meio burrinho, galera. Não pode conectar dessa maneira aqui. Pronto. Ok, ó. Agora ela vai começar a suplir, né? As galinhas, entendeu? Ok, então esse é o objetivo aí. É bem fácil essa fábrica. Agora a gente deixa no modo matar. Pra coisas galinhas. Então, galera. É bem simples a fábrica. O download no mapa vai estar na descrição do vídeo. Então, obrigado por que assistiu ele. E até o próximo. Falou! Tchau! Tchau!